E no item B, os óleos são processados industrialmente por meio de reações de hidrogenação. Nesse processo, ocorre a adição de hidrogênio às moléculas, de modo a diminuir o número de insaturações, que seriam as ligações duplas. Por que esse processo é necessário? Então, o que o enunciado está dizendo? Que, industrialmente, os óleos são hidrogenados, ou seja, nós temos a quebra de algumas das ligações π, e nesses pontos onde existe a ligação π, é adicionado hidrogênio na estrutura. Então, o que nós discutimos até agora? Que a presença dessas ligações duplas torna a molécula mais reativa, porque a ligação dupla, nós temos a ligação π, que é mais instável. Quando nós reagimos com o hidrogênio, estamos adicionando hidrogênio, o que nós estamos fazendo? Nós estamos quebrando a dupla ligação e adicionando hidrogênio, ou seja, essas ligações π estão sendo quebradas e convertidas em ligações sigmas com átomos de hidrogênio. Ou seja, o processo de hidroginação, ele diminui o número de ligações π na estrutura do óleo. E se ele diminui o número de ligações π, ele aumenta a estabilidade da molécula, ele aumenta a estabilidade do óleo. Então, a hidrogenação, na realidade, ela é um benefício do ponto de vista que ela aumenta o prazo de validade dos óleos. Então, o óleo que não é hidrogenado, não, in natura, vamos dizer, ele é muito mais instável quimicamente, ele sofre muito mais ação em relação à presença de oxigênio, ar, luz, calor, do que uma gordura que foi hidrogenada. Então, da hidrogenação, nós diminuímos o número de insaturações, então é um processo parcial em relação aos óleos, ok? E o objetivo é aumentar o prazo de validade, deixando a molécula mais estável, ok?